A palavra de vida eterna Evangelho de São Mateus capítulo 23, versículos 1 a 12 Naquele tempo Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem Mas não imitei suas ações, pois eles falam e não praticam Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros Mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo Fazem todas as suas ações apenas para serem vistos pelos outros Eles usam faixas largas com trechos da escritura na testa e nos braços E põem na roupa longas franjas Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre Pois um só é o vosso mestre e todos vossos irmãos Na terra não chameis a ninguém de pai Pois um só é vosso pai, aquele que está nos céus Não deixeis que vos chamem de guias Pois um só é o vosso guia, Cristo Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve Quem se exaltar será humilhado E quem se humilhar será exaltado Trata-se sim de uma norma de vida para nós cristãos A exaltação O querer ser maior do que os outros O querer parecer melhor do que as outras pessoas Isso não constrói a nossa vida cristã A vida dos cristãos é feita da simplicidade Da humildade Da disposição para o serviço Nós precisamos ouvir o conselho de São Paulo que diz Rivalizai-vos em atenções recíprocas Fazer um esforço para ser cada dia mais Homens e mulheres que perdoam Homens e mulheres que servem Que tomam a iniciativa de ir ao encontro das outras pessoas Não esperam que os outros peçam qualquer coisa que seja Sei que o desafio é muito grande Pede a conversão do nosso coração Pede a mudança interior nessa disposição para servir a Deus E para servir o próximo Queremos pedir ao nosso Senhor com esse espírito de quaresma Que ele abra o nosso coração a essas atitudes de maior serviço De maior disponibilidade As atitudes descritas por Jesus no Evangelho Ganharam até o nome de farisaísmo Aquelas pessoas que fingem ser muito boas Mas na realidade lá por dentro Elas não são nada aquilo que aparentam Deus nos dê essa graça da sinceridade Da autenticidade Da superação de todo tipo de fingimento É palavra de vida eterna A UNFORTUN Hunt É DE NO AÇÙ CARA A UNFORTUNき AQUI